A audiência pública sobre o trânsito de Unaí contou com a participação de empresários e populares. Foram debatidos temas importantes com três palestrantes. Confira. A audiência pública teve o objetivo de ouvir sugestões para organizar o trânsito de Unaí, contando com a presença de palestrantes especialistas em trânsito. Nos últimos quatro anos que se tem os dados estatísticos de mortes do trânsito, aqui em Unaí foram 75 vidas perdidas. Se você parar para pensar que um desses 75 podia ser seu filho, podia ser o seu pai, podia ser a sua mãe, a sua esposa, um grande amigo, aí sim a gente vai buscar sempre o zero morte do trânsito. Eu faço parte do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança. Eu moro em Brasília, mas ando em todo o Brasil em ações para a promoção de segurança no trânsito. E estamos aqui com o maior prazer para ajudar a Unaí a se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje a gente vê nessa audiência pública, na incumbência, de mostrar para o cidadão a importância de uma gestão municipal no trânsito do município. Isso mostra que a nossa cidade cresceu, evoluiu, progrediu. Número imenso aí de carros, motocicletas, ciclistas, bicicleta elétrica. Então o que nós precisamos? Organizar esse trânsito para dar segurança, comodidade à nossa população. A necessidade de fazer acontecer a municipalização de trânsito e a integração do Sistema Nacional de Trânsito também. Para que possamos, a partir desse pontapé, desenvolver atividades visando dar mais mobilidade aos cidadãos unaiense e melhorar significativamente o trânsito na nossa cidade. Nós sabemos o sofrimento que a nossa sociedade tem aqui no nosso trânsito e hoje nós iremos falar desse problema. E ouvir, melhor que falar, é ouvir pessoas que realmente entendem do assunto. A importância de estarmos aqui hoje é para demonstrar que os gestores municipais precisam integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito. Porque a legislação é federal, mas não adianta querer que venha alguém de Brasília ou alguém de Belo Horizonte para resolver os problemas do trânsito de Unaí. Quem vive aqui no município é que sabe o que é preciso. Eu quero mostrar e deixar bem claro, de forma prática, o que foi feito de bom lá em Pouso Alegre, lá no município de onde nós temos gestão, mostrar de forma bem prática e bem direta os benefícios. Quais são os aspectos relevantes de uma gestão municipal no trânsito do município. Tanto na parte de educação, quanto na parte de engenharia e também na fiscalização de trânsito. E mais do que debatermos, tirarmos do papel essas soluções para melhorar a vida do cidadão. Essa é a função aqui do Poder Legislativo. As sugestões foram registradas em ata, que será encaminhada ao Poder Executivo para assim serem tomadas decisões sobre a melhoria do trânsito da nossa cidade. A importância de educação é um dos melhores resultados. A importância de educação é um dos melhores resultados. A importância de educação é um dos melhores resultados. Obrigado.